O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 53 processos da pauta nº 133 na sessão de quarta-feira, 16 de outubro. Participaram o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Motta e Humberto Adar, os conselheiros substitutos Flávio Luna Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos, Laércio Guedes do Amaral e o procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim, além da secretária de plenário Lolena Simão. O contador de E.D. Alina, o Éder Rosa dos Santos, fez a única sustentação oral da tarde em processo que julgou as contas de governo da prefeita reeleita Dolores Cristina. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.